Hoje você vai aprender como fazer um chocotone trufado incrível para vender muito nesse final de ano. Já se inscreve aqui no canal e também aproveita e deixa um monte de joinha aqui embaixo que é para valorizar e ajudar na divulgação desse vídeo. Vamos para a receita? Panetone trufado é tendência no mercado do fim de ano. Então chegou a hora de você aprender e se jogar nessa belezinha que é super fácil de fazer. Essa série de Natal foi produzida em parceria com a loja Santo Antônio. Todos os ingredientes e utensílios que você encontra nesses vídeos, você encontra também na loja física e na loja online. E o link para a loja Santo Antônio está aqui na descrição. Se você chegou até aqui, eu espero que já tenha visto o vídeo em que eu ensino como fazer a massa de panetone e a massa de chocotone. Se você ainda não viu esse vídeo, já clica aqui em cima para acessar. Esse vídeo está imperdível e é essa massa que a gente vai utilizar no panetone trufado de hoje. Vamos para a receita? Todos os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo. Você vai precisar de chocolate nobre e picado. Aqueça no micro-ondas de 30 e 30 segundos até que ele derreta totalmente. E assim que derreter, vamos colocar o creme de leite. Misture bem até incorporar totalmente. E por fim, acrescente uma colher de sopa de conhaque ou da sua essência favorita. E fica tranquila que esse conhaque não vai deixar ninguém bêbado, tá? Só uma colherinha de sopa e ele perde o teor alcoólico no momento em que você está fazendo essa mistura. Mas claro, você pode dispensar esse conhaque e incluir outra essência, como de baunilha, de avelã, de menta. Agora você vai pegar o seu chocotone e cortar um cone na parte de cima. E guarda essa tambinha que a gente vai utilizar ainda. Em seguida, com o garfo, tire um pouco da massa de dentro até ficar um buraco mais ou menos assim. Não jogue nada fora e também nem como, porque a gente vai usar tudo isso de novo. Coloque a trufa na parte de dentro do seu panetone até completar os dois dedos de recheio. Com uma colher, passe a trufa nas laterais do buraco. Mas bem caprichado, tá? Essa camada de dentro das laterais tem que ser mais grossinha, então você pode passar mais de uma camada. Em seguida, coloque um pouco da massa que você tirou. Acomode na parte de dentro e acrescente mais esse recheio trufado, levando para as laterais novamente. Faça isso novamente com o restante da massa e feche com aquela tampinha cone que você tirou no comecinho. Agora na parte de cima eu vou despejar aqui um pouco de cobertura sabor chocolate, uma cobertura de boa qualidade. E essa cobertura serve para selar essa tampinha e não deixar ressecar a sua massa. E por cima eu ainda jogo uns confeitos que é para dar um charco. E aí eu levo para a geladeira por mais ou menos umas 4 horas, que é para a trufa adquirir a consistência que a gente quer. E depois de 4 horas eu tiro da geladeira e olha que belezinha esse chocolate trufado. Vamos cortar um pedacinho? Olha que beleza, super bem recheado, de dar água na boca em qualquer pessoa. Não tem um cliente que não vai se apaixonar por esse produto. Uma dica aqui é para você fazer muita foto desse chocolate trufado, porque é um produto que vende por foto. Ele é muito bonito, muito suculento. Então enche as suas redes sociais de panetone trufado, porque ele vai vender sozinho, que nem água. Pode ter certeza que vai chover em comida. A durabilidade desse chocolate trufado é de mais ou menos 10 dias. Eu tenho certeza que você vai fazer e eu tenho certeza que você vai vender muito esse chocolate trufado nesse fim de ano. E se você fizer, posta no nosso grupo no Facebook ou então posta lá no Instagram e me marca. Eu quero ver o que você anda produzindo. Te espero na semana que vem com mais um vídeo. Um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!